Pedal Forte Conquista em mais um vídeo, mais uma localização importante da nossa cidade. Estamos aqui em frente às lojas da Havan, aí você contempla agora a estátua da liberdade. E nós estamos aqui no perímetro urbano da avenida Juraci Magalhães, já no final da avenida, aqui próximo ao bairro UB6. Avenida Juraci Magalhães, aqui já no final. Aqui tem uma loja de piscinas, vende piscinas. A Rio, que é a vendedora de piscinas. E aqui no fundo, a loja Zavan. Pedal Forte Conquista, em mais um vídeo, mais uma localização. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, toque no sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, sua sugestão de vídeo aqui no canal Pedal Forte Conquista, que nós iremos, assim que possível, estar atendendo a sua sugestão de vídeo. Aqui é o posto Ipiranga. Aqui mais abaixo, aqui. O final da Juraci Magalhães, que dá acesso ali ao bairro UB6. Deixe seu like aí, compartilhe com os amigos, toque no sininho das notificações. Faça parte aí da família, Pedal Forte Conquista. Tamo junto, galera. Deus abençoe sua vida, sua família. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Pedal Forte Conquista é o que liga.